Júnior cruza da esquerda e Almir completa, 1 a 0 Palmeiras. Segundo tempo e o Palmeiras faz um gol relâmpago, aos 18 segundos, Arilson pega a sobra, 2 a 0. O juiz chileno Mário Santos marca pênalti de Arce em rei. Esqueloto diminui para os argentinos, 2 a 1. Arce cobra escanteio e magrão completa de cabeça, Palmeiras 3, Boca Juniors 1.